Galera, vocês já pensaram na ideia do Odin acabar morrendo? Não pelas mãos do Kratos, não pelas garras ou pela boca gigantesca do Fenrir, mas pela freia? Pois é, é sobre isso que nós vamos discutir aqui no vídeo de hoje e eu não estou sozinho. Primeiramente, saudações, Caio Nobre aqui. Eu estou de volta com um cara com a voz, ó, linda, deliciosa, maravilhosa, sedosa desse YouTube. Apresente-se, por favor, meu convidado que está hoje como voz do além. Verdade, né? Hoje eu estou como voz do além, mano. Eu lembro muito do Guru, do Combo, por causa disso. Ele sempre aparecia por causa da voz do além. Então, galera, eu sou o Kalil, é um prazer estar aqui de novo com você, Caio, nesse canal maravilhoso. Sempre a galera, você e toda a sua trupe me recebe muito bem aqui e por isso eu gosto demais de estar participando. E quando você faz os convites, eu nunca que nego, cara, porque é muito bom. E cá estamos nós novamente para falar de God of War, né? E o que é o tema de hoje, vocês já perceberam. Então vamos, como é que é, discorrer, né, Caio, sobre esse assunto aí. É isso aí, meus amigos. Mas antes, deixem o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos. E se inscrevam também no canal do nosso brother Kalil, que está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado aí. É o primeiro link, cara. A primeira linha aí do comentário é o canal do nosso querido Kalilzeira, que está fazendo um conteúdo lá, ó. Linha do maravilhoso, delicioso também, de God of War, que vocês não podem perder, né, brother? Com certeza, mano. O assunto desse vídeo aqui, que vocês devem estar perguntando aí, tipo, pô, esses caras estão malucos, esses caras estão ficando doidos. Como é que a Freia vai matar o Odin, não sei o quê. Realmente, são muitas ideias mirabolantes que vão surgindo aqui na nossa cabeça, de mim, pensando sobre God of War. Por quê? A mitologia nórdica está acontecendo ali e a gente já viu, por diversas vezes, né, Kalilzeira, que eles não estão seguindo totalmente à risca os eventos da mitologia nórdica. A gente sabe que o Kratos, ele interferiu ali naquela história, entendeu? Naquela mitologia, quando ele chegou naquelas terras ali. Se a gente for contextualizar a história da Freia com o Odin, pra gente poder criar uma base aqui pra essa teoria de que ela pode ser a que vai matar o Odin no final das contas, né? A Freia, ela foi retratada pra nós no God of War 2018, né, Kalil, como uma pessoa bondosa. A gente vê ela por diversas vezes ali na jornada do Kratos e o Atreus, ajudando os dois, e ela acabou por criar um laço com o Atreus, principalmente, entendeu? Se importar com ele e tudo mais. O Kratos, quando pediu a ajuda dela lá, quando o Atreus ficou doente, ela foi toda solista, disse pro Kratos o que ele precisava fazer pro Atreus se recuperar e tudo mais. E a gente também precisa lembrar de todo o mal que o Odin fez pra Freia. Não só a questão da maldição que a gente já conhece, que o Mimir conta a história do jogo pra nós, entendeu? No pacto dos Aesir com os Vanir, foi a ideia do Mimir de casar o Odin com a Freia. E nesse período que eles estiveram juntos, ela teve que aguentar, cara, todo tipo de loucura, indignidade, todo tipo de falcatrua que o Odin podia fazer ali com ela enquanto eles estavam casados. Ela cansou disso e o Odin, num ato de raiva, de vingança e tudo mais, já que ela não o queria mais, colocou essa maldição nela lá, fazendo com que ela perdesse seu espírito guerreiro e não pudesse machucar ninguém, nem mesmo pra se defender. Então, assim, motivos de sobra pra ela odiar o Odin, ela tem. E aí, acabou que o Kratos matou o Baldur no final e a gente viu que o laço da Freia com o Baldur era uma coisa muito forte. Ela queria proteger o filho dela de todo jeito, tanto é que aquelas flechas de visgo, acho que é isso, né, aquele visgo? Sim. Que o Atreus usa lá e tal e que acaba ferindo o Baldur no final por conta daquele pedacinho que o Kratos nos naujava dele e acaba tornando ele mortal. A gente vê o quanto ela fica desesperada pra qualquer vestígio de visgo ali, ela acabar com aquilo, pra não tirar a mágica que ela colocou no baldo. Ela até perde a compostura, né, quando ela vê o Atreus com aquelas flechas e ela fica até sem jeito depois que ela percebe que ela foi muito, né, em cima do Atreus e o Kratos até meio que, né, ô, peraí, como assim, né? Que ela fica cabreira, né, ó, se você achar isso aqui, destrua, você entendeu? Você entendeu! Aí depois que ela percebe, ela cai em si, né, ô, peraí, caramba, né? Pô, pega lá, usa minhas flechas e tal, só que ela esqueceu do pedacinho que tava ali, que minutos atrás o Kratos tinha usado pra consertar, né, a aljava do Atreus, né? Tudo isso que a gente tá comentando aqui é justamente poder criar essa base, contextualizar vocês pra essa teoria que a gente vai levantar aqui agora. Nós vimos lá no God of War Ragnarok e no final de 2018 também que ela prometeu ao Kratos que ia trazer muita angústia, muito sofrimento pra ele e tudo mais pelo que ela tinha feito com o baldo, né, que foi matar o cara. E uma coisa que eu até comentei com o Kalil antes da gente gravar foi que, assim, por conta desse amor louco que ela tinha pelo baldo, né, e querer proteger o filho dela a todo custo, ela não percebeu ali que o Kratos matou o baldo não no momento de brutalidade do personagem, mas sim pra proteger ela, principalmente por tudo que ela já tinha feito por eles. Então tem uma pegada emocional aí, não foi porque o Kratos quis matar, porque ele gosta de matar e acabou. Beleza, aconteceu o que aconteceu, ela ficou tomada pelo sofrimento, dor e ódio pelo Kratos ali e tal, e a gente vê no trailer do God of War Ragnarok, ela tá atrás dos dois ali, com sangue no zóio mesmo, e a gente precisa lembrar, a gente já até fez vídeo aqui no canal, que pra ela estar atacando os dois daquela maneira, ela deve ter recuperado seu espírito guerreiro de alguma forma. E nós já falamos em vídeo aqui no canal sobre ela ter feito um pacto com o Odin, ela ter conversado com ele, feito um acordo e tal, falando, ó, eu preciso dar um jeito no Kratos e naquele menino, porque eles mataram o nosso filho, o Baldr é filho do Odin também. E aí, o Odin, né, ó Calilzeira, safo como ele é, pilantra como a gente entende também, eu acho que ele pode estar mais usando a Freya pra poder cumprir um objetivo dele, que é pegar o Kratos e o Atreus, coisa que a gente vê que ele quer no 2018, porque o Baldr tá atrás dos dois na história, e aí eu vejo ele mais como usando ela do que vingando o próprio filho, entende? O que você acha, Calil? Cara, total, se realmente o jogo seguir essa linha de raciocínio, faz sentido, porque é aquela coisa, o Odin, né, a gente já sabe que ele é safado, ele usa tudo que ele puder, né, a seu favor pra conseguir o objetivo que ele quer. E, pô, imagina o seguinte, pô, eu tenho aí o cara que matou mó galera, né, meu filho e tal, todo mundo, porque a gente acredita também que ele vai até mesmo detonar o Thor também, né, não sei, enfim, o cara vai ter um putecido, e se a Freya chegar pra ele com essa situação, né, olha, eu faço isso pra você, você não precisa ir lá, você não precisa vingar, eu vou, só me conceda, nem que seja temporariamente, o meu poder de novo. É claro que ele vai fazer, até porque já foi dito, né, em entrevista com os diretores, que o Odin que nós vamos ver, embora, obviamente, ele tenha aí as características de Odin que a gente conhece e tal, ele é diferente no quesito de que ele não mora num... Palácio, né? Num palácio, nada, ele é só um cara que tá na dele, curtindo as coisas dele e quer as coisas dele no lugar. Então, cara, é uma oportunidade de ouro pra ele não ter que sujar a própria mão. Então eu acho sim, cara, eu acho que é válido, e isso poderia acontecer, já que o Kratos tá ali revirando, né, de ponta cabeça, tudo no Ragnarok, a gente pode até... Vamos lá, galera, tudo aqui é teoria, a gente brinca, né, porque a gente não tem nada de real do que vai acontecer, então a gente brinca e tal. Então assim, pode acontecer, por conta de tudo isso que tá rolando, do Kratos tá virando de ponta cabeça o Ragnarok, o Fenrir nem aparecer. E quem acaba matando sim, o Odin, seja a Freya. Eu acho válido, cara. E assim, tá mais do que provado, com essa prosa nossa aqui, minha do Kalil e tal, que o ego e a sobrevivência do Odin são maior do que tudo pra ele, inclusive do que os próprios filhos. Pode chegar num ponto onde a Freya acabe ajudando o Kratos e o Atreus no final contra o Odin. Ela pode acabar interferindo em algum momento da luta, caindo na real por conta de alguma coisa, alguma ação que o Odin esteja fazendo ali, alguma falcatrua, né, alguma tortura, talvez, contra principalmente o Atreus, que é um personagem que ela sim criou uma ligação, criou um laço ali no God of War 2018. E isso toque em um ponto dela lá no fundo, que ela pense, caramba, ele tá fazendo isso com um menino que tem um pai. E volta de novo aquela espírito de mãe, né, como ela tinha ali de mãe e filho com o Baldo. E a gente viu o amor louco que ela tinha pelo filho e tudo mais. Ela acabe caindo na real que tudo que ela tá fazendo ali tá errado e tal, e que o Odin tava mais usando ela do que estando ao lado dela pra poder vingar o próprio filho e acabar interferindo e matando o Odin no final das contas. Pensando numa situação onde eles podem estar lutando ali, o Odin levar alguma espécie de vantagem, ou então até, eu pensei até numa outra coisa aqui, ela consegue capturar o Kratos e o Atreus de alguma forma, ou somente o Atreus, não sei, entendeu? A gente tá levantando possibilidades aqui. E aí, o Odin fazendo alguma coisa com os dois, ou apenas com o Atreus, ela acaba caindo na real também, interferindo, não deixando ele fazer o que ele quer. E ela pode acabar morrendo também pelas mãos do Odin nesse final, entende? Ela mata o Odin, mas pode acabar morrendo pra ele também, numa espécie de golpe final que ele possa dar nela ali e tal. Seria uma parada, assim, bem condizente com, sabe, a relação dos dois ali, que sempre foi uma parada de ódio mesmo, nunca foi uma parada de amor. No início, dizem que o negócio foi bacana ali e tal, mas pra Freya nunca foi, eu acredito, porque ela já tinha ideia de quem era o Odin, e esse casamento dos dois foi simplesmente uma artimanha, um artifício pra poder semear a paz ali entre os Exírios e os Vanir. Então, cara, eu acho que isso pode, sabe, de alguma forma acontecer. Como o Kalil falou, a gente não sabe se a gente vai ter o Fenrir na história, a gente não sabe se o Fenrir aparecer mesmo, se eles vão seguir a risca, essa história da mitologia nótica, onde o Fenrir vai matar o Odin. Então, assim, eu vejo essa possibilidade da Freya matando o Odin no fim, sabe, muito da hora por conta de tudo que o Odin já fez pra ela, tudo que ele fez ela sofrer, entendeu? Então, eu já vou até mais pra esse lado, saca? Eu acho que ela, inteligente do jeito que ela é, ela vai chegar barganhando com o Odin, tipo, olha, eu tenho, eu conheço, eu posso me aproximar deles, me devolve, tira de mim essa maldição que você colocou. E, tipo assim, a gente tá falando, né, que ela vai pedir pra Odin, mas sei lá, mano, vai que ela mesma consiga se livrar de, não sei, mas digamos na linha de raciocínio que ela vai lá e fala pro Odin mesmo pra ele remover dela a maldição, tal, e não sei o quê. Ela pode, muito bem, realmente, ó, agora eu posso lutar, vou lá vingar meu filho, tal, não sei o quê, só que ela não tem cara de quem esquece, não, mano. E o lance dela vir até Odin pra lutar contra ele nessa ideia que a gente tá formando aí, né, tal, pode ser realmente pelo fato de vingança própria, entendeu? Eu era líder, eu era rainha, eu fazia e desfazia, e por sua culpa, mano, ela virou uma ermitã escondida, sem poder fazer nada, tá ligado? Então, assim, eu entendo esse seu lado que você comentou, que ela pode ir lá, sim, por empatia ao Atreus, por se tocar que o Kratos, né, matou o Baldur, não por que ele queria, mas pra salvar ela, enfim, ela pode ir pra esse lado aí, como pode chegar até Odin pra desafiá-lo, simplesmente porque agora ela pode. Mas eu não sei, pessoal, isso aí é só uma ideia de dois tontos que não tem o roteiro na mão, tá ligado? E, assim, lembrando que os principais antagonistas do jogo vão ser Freya e Thor. Os diretores já disseram isso. Eles falaram que o Odin vai aparecer, ele terá ali sua participação, a gente verá as falcatruas do personagem, mas eles falaram com todas as letras que os principais antagonistas seriam esses dois. Então eu não acredito que eles vão dar um foco tão grande no Odin, em termos de interferência na jornada do Atreus e do Kratos assim, da forma como a Freya e o Thor irão incomodá-los, vamos dizer assim. Eu acho essa ideia da Freya dar um golpe final ali, matar o Odin de alguma forma, bastante interessante no caso aí. Caso eles não sigam a mitologia nórdica da forma como a gente espera ali, com Fenrir matando o Odin e tudo mais, eu acho que seria muito condizente com a personagem e daria uma espécie de redenção pra ela por tudo que ela vai fazer ainda no Ragnarok com Kratos e Atreus. A gente não tem ideia da dimensão, mas ela pode fazer muita coisa zoada lá com eles e no final ela se redimir de alguma forma pra cima do Odin, que ela já tem uma desavença há muito tempo. Super de acordo. Mas essa é a nossa opinião, pessoal. Qual é a sua em relação a tudo isso que a gente tá falando? Lembrando que, enquanto a gente não tiver, nem que seja uma linha de roteiro entregue oficialmente pelo Eric Williams, pelo Corey, enfim, pela Santa Mônica, a gente tem toda a liberdade de ficar brincando com as coisas que a gente pensa, tá ligado? Às vezes a gente tá lá, o goçando, tá tomando um banho, e pum, vem uma ideia e não, vamos conversar, vamos trocar. E o Caio é assim, a gente surge ideia, a gente já troca mais ou menos aí uma prévia dessa ideia, né, nas redes sociais, enfim, no WhatsApp e tal, e depois a gente vem gravar. Mas a gente grava pra realmente saber se tá de acordo com o que vocês também, né, fãs da franquia, pensam ou não. Então, cara, arrebenta nesse comentário. Faz sentido em algum ponto, nem que não seja aí, né, de acordo cirurgicamente com o que a gente falou aqui, mas faz sentido pra você a Freya ainda ter raiva do Odin e por algum motivo, né, que a gente ainda não sabe na certa, ir lá e consumir o Atoman, ir lá e acabar com a vida do cara, comenta aqui que eu tô louco pra saber a sua opinião, assim como o Caio também. Exatamente, meus amigos. Deixa aí embaixo suas opiniões a respeito disso. Agora a gente quer muito saber o que vocês pensam e as suas teorias em cima disso também. Vocês podem pegar essa linha de raciocínio nossa aqui e ir além ou até construir algo melhor com isso. Então já regaça aí, mano, como o Calilzeiro disse, e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, de se inscrever no canal, ativar o sininho e, principalmente, acessar o canal do Calilzeiro, que tá aqui no primeiro comentário fixado. Brother Calil, muito obrigado mais uma vez pela presença, meu amigo. É sempre um prazer inenarrável. Adoro essa palavra. E se vocês não encontrarem, né, se o Caio esquecer de pôr no comentário fixado, vai estar no título também, beleza? Tamo esperando vocês lá, pessoal. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus e... Rumos! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.